Do dia que nascemos e vivemos para o mundo Nos falta uma costela que encontramos no segundo Às vezes muito perto desejamos encontrá-la No entanto é preciso muito longe ir buscá-la Vejamos o destino de um pracinha brasileiro Partindo para a Itália transformou-se num guerreiro E lá muito distante despontar o amor sentiu E disse essas palavras a uma jovem quando a viu Italiana, na minha vida o que sei tu Eu te quero muito bem partiremos juntos Eu te quero deixar um pouco mais Italiana Italiana Para o Brasil Dizia mesmo a ordem quem casou não poderá Levar consigo a esposa, a esposa ficará Brasileiro Prometeu então o bravo ao dar baixa e ser civil Embarcarás amada para os céus do meu Brasil Enquanto ela esperava lá no cais napolitano Eu repeti essas palavras de idioma italiano Brasileiro 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 A minha vida o que sei tu Brasileiro Eu te voglio tanto bem Chiedo a Deus que tu vengas Abandonado Que chamarte de Djokoga De Djokoga De Djokoga É isso aí